Fala aí pessoal, tudo bem? Estou falando aqui o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tag única. O que é tag única? Para que serve a tag única? Como criar uma tag única? Como usar uma tag única? Então, no canal ele vai ter uma partezinha de tags que você cadastra no seu vídeo para poder mostrar para o YouTube qual é o assunto do seu vídeo. O que o YouTube faz? Uma tag ele faz para agrupar assuntos, certo? Quando você termina de ver um vídeo sobre o YouTube, ele te indica normalmente um outro vídeo sobre o YouTube. A tag única é como se fosse um chassi, tá? É a numeração única aqui, ó, que você coloca no seu vídeo para que toda vez que você terminar de ver um vídeo, o YouTube vai procurar outros vídeos que tem aquela tagzinha ali e vai mostrar. Como é única, ele vai sempre mostrar o seu. Então, se você usar uma tag única em todos os seus vídeos, quando terminar uma, existe uma grande chance do YouTube indicar nos vídeos sugeridos ali um outro vídeo seu. Aí, quando termina, ele vai indicar um outro seu e existe uma chance de você ficar ali e criar um empilhamento de vídeos seus. E isso primeiro, você mostra mais vídeos, mais visualizações, mais horas de visualização, uma retenção no teu canal. E a retenção no canal é boa porque ela serve para mostrar para o YouTube que seu conteúdo é interessante. Como é que faz isso? Vou copiar aqui minha tag única. Na época que eu criei a minha, eu não tinha um vídeo desse para aprender, então eu botei uma tag grande. Qual é a vantagem, tá? Você quando for criar uma tag, tenta criar uma de seis a oito algarismos. Isso aí, se for muito longo, vai começar a roubar caracteres e pode ser que faça falta para você. Ah, mas como é que eu crio? Simples. Cara, vai no gerador de senha, vai aqui, mete o dedão aqui no teclado e digita qualquer coisa, tá? Ah, mas tá bom, mas tá, podia ser esse, podia ser esse, podia ser esse. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa, totalmente aleatório, totalmente aleatório. O importante é o seguinte, você vai criar uma vez, tá? Isso aqui. Aí você vem aqui na parte de configurações, canal. Se você colocá-la aqui, sempre que você for iniciar esse vídeo, ela já vai estar ali na sua descrição, tá? Vou apagar, porque eu já tenho. E é importante, você pode, eu botei no início aqui, mas você pode botar no final, você pode colocar no meio. O que vai determinar isso? Por exemplo, se você tiver só um vídeo, não adianta nada a tag única. Se você tiver cinco vídeos, já começa a um, de repente, indicar o outro. Se você tiver cinquenta vídeos, ela vai pegando força. Se tiver mil vídeos, ela vai ter uma força gigante. Inclusive, provavelmente, vai acabar virando a palavra-chave. Como é que você vai usar essa estratégia de tag única? Você clica o seu canal, passa a botar aí todos os vídeos, todos os vídeos, no início, se você já tiver mais vídeo, no meio, no final, se não tiver. E sempre que terminar o vídeo, provavelmente, ele vai indicar aquilo ali. Ah, mas você falou aí que, poxa, as tag únicas de canais grandes são bombadas, então vou botar no meu. Não. Se você pegar, por exemplo, vamos lá, a tag única do Felipe Neto, que deve ser uma palavra-chave já, inclusive, tá? Você pega aquilo ali, bota no teu canal, na verdade, você não vai pegar o tráfego de pessoas para o teu canal. Pelo contrário, o teu canal vai jogar para o dele. E, cara, não vai adiantar nada, porque está agrupando por assunto. Então, assim, você tem que, na verdade, ter uma tag única sua e botar sempre conteúdos que sejam agrupados ali, entendeu? Se você tiver um canal totalmente aleatório com um monte de coisa diferente, a tag única vai te ajudar. Ah, mas não vai te ajudar tanto quanto você ter um canal nichado e você ter uma tag única que depois ele vai te indicar. Porque, ah, isso aqui tudo fala de YouTube e falando de YouTube, de marketing digital, o que quer que seja, ele vai te indicar outro vídeo que tem essa tag única. Ah, Léo, mas eu só tenho um vídeo no meu canal. Você indica eu usar a tag única? Indico, porque o seu vídeo vai começar com um, depois vai ter dois, três, quatro, cinco. Quando o seu canal só tem um vídeo, não adianta de nada. Mas, quando tiver dois, três, ele começa a fazer esse empilhamento aí, indicação de outros vídeos. Quando tiver cinquenta, sessenta, cem, mil vídeos, essa tag começa a pegar tanta força que ela começa até a virar uma palavra-chave, tá? Eu já vi pesquisando alguma coisa que vira uma palavra-chave, que era uma tag única. Então, assim, cria sua hoje, tá? Eu acho que é fundamental. No meu canal eu tentava um monte de coisa, cara, nada dava certo. Cada vez que eu for botando alguma estratégiazinha, ele começou a pegar força, começou a ganhar peso, tá? E, cara, tudo isso foi porque eu comecei a estudar. Tem que estudar, cara. Nem tem a cara aí. Eu fiz um curso também que foi um divisor de águas, tá? Eu nem quero falar muito disso aqui, porque esse ano o vídeo vai ficar longo, já tá longo. Se torna profissional, tá? Porque, se você sendo profissional, você vai gerar aí um aumento de fluxo de tráfego, de pessoas no teu canal, e aí as coisas começam a acontecer. E é impressionante, cara. Quando você tem dúvida, as coisas não acontecem, tá? Porque, assim, quando você tem certeza, você vai até dar certo, bota o gás. Por quê? Porque senão fica aquele ciclo ali do ovo da galinha. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não vou investir. Se eu não vou investir, eu não tenho resultado. Aí você fica preso nesse ciclo, que é um ciclo de dolorido, digamos assim, né? Porque vai publicando conteúdo ali, não tem inscrito, não tem visualização. Muita gente desiste nessa hora. Por isso que eu falo, gente. Cara, vale a pena, investe o tempo. Investe com conhecimento, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, assim, os caminhos que eu percorri. Eu normalmente deixo para poder ajudar o pessoal. Eu sei como é que é trabalhar, porque no meu início foi assim, eu acho que de todo mundo, trabalhar e o resultado demorar a vir. Então, gente, eu sempre deixo, assim, a jornada que eu percorri para ajudar as pessoas também que querem avançar, tá? Que querem progredir. Então, se esse vídeo aqui te ajudou a entender um pouquinho melhor, deixa o like aí, né? Dá uma moral. Se inscreve no canal. Então é isso, gente. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.